Fala pessoal do canal Meruoka Total, aqui quem tá falando sou eu, Antônio Al Silva. Primeiramente, antes de tudo, queria pedir pra que você se inscreva no canal, deixe seu like se você não for inscrito, se você não tiver deixado seu like ainda, papoca o dedo no like e vamos pras notícias, né? Vamos lá pessoal, algumas notícias muito importantes. Semana passada aconteceu um ciclone bomba em Santa Catarina, né? E também já tá passando outro ciclone aqui no sul, nessa semana. Também temos notícias sobre o coronavírus, que o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, foi contaminado com o coronavírus. O que mais pessoal? Sobre a questão dos ciclones que aconteceram semana passada, Os meteorologistas prevêem que nessa semana vai ter mais algum ciclone na parte do sul, principalmente sul e também na cidade, e vai passar também pela cidade de São Paulo. As proporções do ciclone não são classificadas como o ciclone bomba. Com ventos podendo chegar até 90 km por hora, estes ciclones têm as suas características bem diferentes do anterior da semana passada. Dessa vez eu não vou mostrar imagens, né? Pra quem tá só ouvindo aqui, tá aparecendo um negócio aqui todo branco na tela dessa vez, tá? Só pra vocês conferirem. Agora trazer aqui uma notícia bem importante também, pessoal. Pra vocês que achavam que eu tinha morrido, talvez, ou alguma coisa do tipo. Dizer que a gente tá de volta, né? No canal Meroco Total. Vou tentar trazer aí uma série de vídeos ao longo dos dias. Mas queria que vocês tivessem um pouco de atenção e compreensão comigo. Porque meu celular é uma coisa sem futuro. Um celular, meu celular é inútil. E não tem muita memória. Só tô com pouco tempo pra gravar. E por isso que eu não tô conseguindo trazer muitos vídeos, tá bom? Mas queria pedir pra que vocês, mais uma vez, se inscrevessem, deixassem seu like, deixassem comentários pra dicas e ideias de vídeos. Que nós vamos estar renovando a forma de fazer vídeos nesse canal, tá bom? Mandar um abração pra todos vocês que estão nos assistindo neste momento. E dizer que muito em breve estaremos com novos vídeos no canal Cantor Antônio Alcivo Oficial. Como também neste mesmo canal. Tá bom? Então, passe lá no Facebook e curta a nossa página que é facebook.com.br. Oca Total. Tá bom, pessoal? Aqui é mais pra avisar mesmo pra vocês. Trouxe notícias bem rápidas, tá bom? Notícias bem rápidas pra trazer pra vocês. Trouxe conteúdo. E dizer que breve estou de volta com o conteúdo mais interessante aí pra vocês. Tá bom? Mais importante. Porque aqui as notícias, na hora que elas aparecem, vêm pra você. Canal Miroca Total. Né? Canal Miroca Total, trazendo para você, sempre o melhor conteúdo. Tudo.